O líder de uma quadrilha suspeita de explodir carros fortes na BR-277 na descida para o litoral foi preso. Jason Joaquim Rosa, de 31 anos, não quis mostrar o rosto para a câmera, não. O rapaz é suspeito de envolvimento com a quadrilha que atacou carros fortes na BR-277 em janeiro e julho deste ano. Segundo as investigações, Jason comandava pelo menos três assaltantes. Era esse trio que roubava os veículos a pedido dele. Esses carros eram usados nos ataques aos carros fortes e depois abandonados. Foi a partir desses veículos que toda a investigação começou. Agora, o que os policiais do Centro de Operações Policiais Especiais querem saber é se o Jason participava efetivamente ou não desses ataques a carros fortes. As investigações prosseguem para que nós possamos identificar todo mundo que participou e conseguir a prisão para que não se torne uma moda. Esse tipo de crime não se torne costumeiro aqui, como vem ocorrendo em outros estados, como São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.